E aí Fael Detona, depois que tu fez com os lançamentos eu não entendi mais nada Essa é mais uma do Trio Problema O Clei dá cabeça aos pés, na camisa é 10 Fogo no bagulho, quem não tem colírio Usa óculos escuros O Clei dá cabeça aos pés, na camisa é 10 Fogo no bagulho, quem não tem colírio Usa óculos escuros Arranhei lombada, de mola cortada Sou de 15, conto nas cromadas, 21 Guetei as loucas, perante a matina Deixei na suíte, está de nada, vivro Sou do time que é anti-bacilo Nos projetos é sempre no sigilo O meu papo é reto, é objetivo Diferente dos meninos piga, só da minha Busco evolução, evitando conflito Mas se tu quer guerra, tu terás Amante da paz, mas se ficar estreito Vai me ver de frente, jamais vou me acovardar Pode pá O Clei dá cabeça aos pés, na camisa é 10 Fogo no bagulho, quem não tem colírio Usa óculos escuros O Clei dá cabeça aos pés, na camisa é 10 Fogo no bagulho, quem não tem colírio Usa óculos escuros E aí Gê Marquinho, minha vez E os trajes é o Clei, da bombeira ao pisante Vou destilando os B.O. Natal bucanas Parino fino, caburando, um skunk de olhos red Joujô na cara no raçante E os praje é o Clei, da bombeira ao pisante Vou destilando os B.O. Natal bucanas Parino fino, caburando, um skunk de olhos red Joujô na cara no raçante Deus, peço que guie-me por onde eu estiver Sou pecador, mas tu conhece minha fé Peço também que blinde o meu coração Por malfeitores não ferirem ele não Porque a roneteira tá cantando mais que eu O ouro que me emprestou é puro e velozete Os buto não entendem, dizem faz sorte meu Respondo com sorriso forte, abraço, aí valeu É que eu mudei de transporte, vulgares são os decote Jogam na cara avisando me emocionar No mone tentam o bote, porém a match é forte Nós pega a Ford e depois põe pra caminhar Tá ligado? E os praje é o Clei, da bombeira ao pisante Vou destilando os B.O. Natal bucanas Farino fino, caburando Um skunk de olhos red, juju na cara no raçante E os praje é o Clei, da bombeira ao pisante Vou destilando os B.O. Natal bucanas Farino fino, caburando Um skunk de olhos red, juju na cara no raçante E tá bom demais, tá muito bom Ela joga o bombom pra trás no ritmo do som Tá bom demais, tá muito bom Ela joga o bombom pra trás no ritmo do som O teu mulher possessiva Que fica ligando, fica atrás de mim Tá me perturbando, me perguntando Quer saber se eu tô sozinho Eu vou ter que mandar o recado Olha, eu tô com a equipe do lado Os trampos tá sendo efetuado E nós tá muito bem acompanhado Fui fazer um baile ali E lá tinha um monte de pi... Toda pra se divertir, loucona de drink de marihuana Nunca foi tão forte assim Arrasta pro carro, tá tá zariranha Vai ter que esperar um pouquinho Eu tô curtindo o final de semana E tá bom demais, tá muito bom Ela joga o bombom pra trás no ritmo do som Tá bom demais, tá muito bom Ela joga o bombom pra trás no ritmo do som Tá bom demais, tá muito bom Ela joga o bombom pra trás no ritmo do som No ritmo do som No ritmo do som E aí, Fael Detona! Já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo!